Tantantantantã. Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de Biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo, se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos para esse cardume ficar cada vez maior. Porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você. Beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda É o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino. Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar de parasitologia, tá? Ei, agora a gente vai falar sobre um tipo de parasita. Mas assim, antes de eu começar a aula, eu preciso fazer um acordo com você. Ei, menina, olha pra mim. Menino, monstro, olha pra cá. Presta atenção. Você tá vendo que no meu quadro não tem nada. Zero. Então a gente vai fazer um acordo. Presta atenção. Enquanto eu estiver explicando, você não vai copiar nada. É zero olhar pro quadro. Zero. Sabe por quê? Eu sou mais bonito que teu caderno. Então primeiro você tem que olhar pra mim. Eu sou muito mais bonito que ele. E assim, quando você olha pra cá, quando você olha pra mim, você aprende mais rápido. Eu tiro a sua dúvida mais rápido. E depois que você aprender tudo, você vai copiar mais rápido. E assim, eu juro que eu saio da frente e deixo tu copiar. Eu juro que eu saio da frente e no final tu tira um print e copia. Beleza? Agora deixa eu explicar tudo. Deixa eu armar o esquema tudo. Tranquilo? Beleza? Então assim, olha, você sabe que quando a gente estuda parasitas, eu vou classificar os parasitas de acordo com vários fatores. e o tipo que eu vou falar agora, preste atenção, vai ser de acordo com a especificidade do parasita hospedeiro. A especificidade do parasita com seu hospedeiro. E assim, vocês vão ver que muitas vezes na biologia o nome é horrível. Mas a definição é muito fácil. Porque, ó, agora eu vou explicar tudo que você precisa saber sobre o parasita, ou melhor, sobre os parasitas eurixenos. Eurixenos. Aí você pode dizer assim, tá, mas o que é um parasita eurixeno? Olha pra cá. Sempre que você for cobrado disso aqui, você vai dizer que um parasita, ele é eurixeno. Não pode esquecer disso, tá? Ele é um eurixeno. Olha, quando... Por favor, não esqueça. Olha, ele vai ser determinado dessa forma quando ele apresenta ó, quando ele apresenta várias espécies. Olha, várias espécies de hospedeiro. De os p deiro. Ou seja, ele consegue parasitar muita gente. A gente diz que o eurixeno, olha pra cá, ele não é chato não. Ele quer é parasitar. e como eu sei que ele quer parasitar, ele vai parasitar, presta atenção, ele vai conseguir parasitar muita gente diferente. Pra ele conseguir se manter vivo, ele vai conseguir parasitar muita gente diferente. Então, toda vez que a especificidade é muito baixa, ou não tem especificidade, ou a especificidade é muito generalizada, olha pra cá, tu vai dizer que esse cara é um eurixeno. E é esse cara mesmo. A especificidade dele, pra não dizer zero, é baixíssima. É baixíssima. Ele consegue parasitar, ele consegue parasitar várias espécies. Ele consegue levar o mal, ele consegue prejudicar várias espécies. Tá? Aí você pode dizer assim, dá um exemplo, agorinha, olha pra cá, um clássico disso aqui. eu não sei se você lembra dessa espécie, mas olha, tem um cara que é chamado assim, tripanossoma, olha, tripanossoma cruzi, tripanossoma cruzi. Oxe, tomara, eu não lembro desse cara não, ô meu filho, o tripanossoma cruzi, pra você que não lembra, isso aqui é um protozoário, tá? E olha, isso aqui é um protozoário flagelado. Isso é um protozoário flagelado. É um protozoário, presta atenção, do filo mastigófora. Mas sendo que esse protozoáriozinho, que eu tenho certeza que você já escutou ele, olha pra cá, por causa da doença de Chagas, porque é esse protozoário aí que provoca a doença de Chagas. É esse protozoário aqui que provoca esse problema. agora, ó, esse cara, ele é um parasita, mas ele é um parasita euriceno. Sabe por quê? Porque esse cara, ele não escolhe muito, não, o seu hospedeiro, não. A especificidade dele é baixíssima. Olha pra cá, só pra você ter uma ideia, pra você entender o que eu falei, esse tripanossoma, presta atenção, ele parasita a gente, né? ó, ele parasita o homem. Ele parasita o homem, a gente sabe da doença de Chagas. Mas cuidado, que esse cara também parasita o cão. Ele também parasita, ó, o gato. E esse cara também parasita, ó, muitos outros mamíferos. muitos outros mamíferos. Então você pode ver que ele não escolhe muito, não. Você pode ver que a especificidade dele, parasita, hospedeiro, é baixíssima. Ele tem vários hospedeiros. Se ele tem vários hospedeiros, olha pra cá, tu tem que marcar na tua prova, tu tem que responder a alguém, tu tem que escrever em algum lugar que esse tipo de parasita que tem uma especificidade baixíssima é um eurixeno. Ele é um eurixeno. Isso são parasitas eurixenos. Tranquilo? Beleza? Agora tu quer copiar, né? Tá, eu saio da frente. Tira um print. Tira um print, copia. Coloca aí. Parasitas eurixenos. Eu disse, o nome é feio, mas a definição é muito tranquila. Agora, ó, só encontra isso no canal do Tubarão. Essas explicações são aqui no canal do Tubarão. Beleza? Tranquilo? Ó, valeu? Tu gostou? Então, a gente fecha mais uma aula de programa de saúde. A gente fecha mais uma aula de parasitologia aqui no Cardume. Agora, ó, eu te ajudei. Me ajuda? Se inscreve aqui no canal. Ah, eu já sou inscrito. Então, ó, se você já é inscrito, se você vai fazer sua inscrição agora, por favor, não esquece de deixar o like. O like ajuda muito, ajuda muito no engajamento desse vídeo. Ajuda muito no engajamento do canal. Deixa um like. Ó, deixa um comentário aqui dando moral. Deixa um comentário aqui dando moral. e a principal ajuda de todas. Você conhece muito mais gente que eu. Você conhece muitas pessoas que eu não conheço. Então, pega essa aula, pega o link desse canal e solta nos grupos, bota no grupo da família, dos alunos, professores, inimigo, amigos, espalha pra todo mundo, manda todo mundo se inscrever. Porque, ó, quanto mais gente entra no Cardume, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu consigo gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você. Beleza? Então, assim, menino, menina, eu quero te ver aqui nas próximas aulas no Cardume. Então, beijo do tubarão. Valeu! Tchau!